Bom dia, bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam com muita saúde, com muita alegria, com muita paz e com muita gratidão a Deus. Aqui comigo tá tudo bem com a graça e permissão do Criador e eu vou dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Desejando que Júlio seja muito bem-vindo, que ele venha repleto de novidades, de alegrias, de vitórias, de conquistas, que ele traga muita saúde, muita abundância e prosperidade pra gente. Olha só esse céu, hoje amanheceu nublado, é 8h20 da manhã, mostrar aqui pra vocês como que tá as goiabinhas. Olha só gente, que linda. Tem uma aqui embaixo, ó, bem grandona. A jabuticaba, os passarinhos comeram tudo, esses gulôzinhos. E agora pessoal, eu vou lá no correio levar o pedido da minha cliente, já quero ir agora cedo, porque eu tô com muita coisa pra fazer, né? Segunda-feira e é isso, vamos dar play no nosso dia. Tô aqui com a minha passadeira grande já, quero ver se eu finalizo ela hoje, deixar só o bico de acabamento pra fazer. E a Mel tá aqui, de companhia comigo. Bom dia, Mel. Bom dia, tudo bem? Dá bom dia pras meninas. É o frio, né, gente? Tá modinha. E aí, ó, tá aqui já, vou colocar lá no carro e só não vou filmando o trajeto pra vocês, porque eu não tenho suporte no carro, preciso comprar um suporte pra colocar lá. Mas é isso, eu vou ir lá e já, já eu volto. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? O dia já começou cedo, ó. Tô indo nos correios, tô parada aqui no semáforo pra dar um bom dia pra você. Desejando que essa segunda-feira seja repleta de alegrias, de bênçãos, de prosperidade. Que esse mês de julho venha, assim, incrível pra gente, repleto de muitas conquistas, de muita saúde, de muitas alegrias. E vamos começar a nossa segunda-feira, né? Vamos dar play nela e eu vou lá fazer a entrega no correio da minha cliente, Anne. E muita coisa, gente. Hoje tem muita coisa pra fazer. Então, vamos lá! Pessoal, olha o tanto de cone que eu consegui esvaziar. E aí, ficou essas bolinhas pequenininhas, porque não dá pra mim fazer as carreiras, né? Eu tô aqui no tapete. Quando eu mostrei pra vocês, tava aqui, ó, nessa volta aqui de laranja. Eu fiz mais essas aqui. E já vou entrar com o preto, tá? Eu vou entrar com o preto pra ver se eu finalizo ela hoje. Eu não ia fazer ela hoje, mas eu tô muito curiosa em ver ela pronta. Dei uma organizada aqui na minha caixa, ó. Já vou colocar as bolinhas aqui também. Deixar tudo arrumadinho. E olha só, deu uma eliminada boa, né, gente? Eu acredito que esses fios aqui dê pra fazer mais uma desse tamanho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A Mel tá cansada, tadinha, ó. A vida dela foi muito sofrida, né? Ela tá cansada. Ó, gente. Tá bem altão, ó. Tá vendo aí? Gente, eu imagino que vai ficar lindo. Então, agora eu vou fazer com o preto. Vou ligar alguma amiga aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou procurar alguma amiga pra mim assistir. E... E crochetar, né, gente? E crochetar. Tem muita coisa pra fazer. Tenho mais dois jogos de banheiro pra fazer com peludinha essa semana. Então, vamos trabalhar. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Tá um friozinho, gente. A gente... É... Nós que somos do interior paulista, né? É... Aqui é muito quente. Muito quente. Porque a gente mora a 200km do Mato Grosso. Então, a temperatura aqui normal pra gente é 37, 38 graus o ano inteiro, né? E hoje tá 23 graus, ó. Ó, pessoal. Gente, ó a situação. Eu tô fazendo aqui a passadeira. Ó a situação. Meinha. Assistindo a amiga na televisão, ó. É a Gi. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Tô assistindo o vídeo dela. E já comecei o bico aqui, ó. Acho que vocês não vão conseguir ver muito direito aí, mas tá ficando lindo. E aí, eu resolvi vir falar com vocês rapidinho, porque já tem vários vídeos que é pra eu falar e eu esqueci. É... Ao longo dessa jornada aqui no YouTube, eu tô aqui desde 2016. 2016 ou 2017. Não me lembro agora. É... Desde que meu canal foi monetizado, né? Que eu consegui mil inscritos e quatro mil horas. Depois de um tempo é que eles abrem pra gente a oportunidade do Daba Seja Membro. E eu nunca quis colocar. Nunca quis. Nunca... Porque você tem que fazer um conteúdo especial pro Seja Membro e tal. Mas agora tem, acho que 20 dias que eu ativei, tá? Então, o que que eu quero falar pra vocês? Eu tô pensando em fazer um grupo no WhatsApp. Pra gente ficar mais perto, mais conectado, trocar ideia. É... Às vezes até um conteúdo diferenciado, mas no WhatsApp, tá? Então, se você quiser ser membro do meu canal, participar desse grupo que eu vou criar. Eu tenho um só, gente. Porque eu não divulguei. É só minha amiga Renata. Um beijo pra você, Renata. Eu não divulguei nada. Então, eu tô falando agora, se você quiser fazer parte, eu vou abrir um grupo no WhatsApp. Pra gente interagir, bater papo, trocar informações, né? Às vezes você tem dúvida de como mandar envio. Ou qualquer outra coisa, né? Eu acho que vai ser legal ir pra mim também nesse momento. Pra poder conversar, receber uma mensagem de bom dia, tá? Eu só ativei um valor. É 2,99, acho que é. E é muito pouco, gente, que vem pra gente youtuber. Por isso que eu nem... Nunca nem pensei nisso. Mas, eu acho que vai ser bacana, né? Eu acho que vai ser legal pra gente interagir uma com a outra. E vocês vão me fazer bem, né? Da gente tá, assim, no WhatsApp é mais gostoso. Vocês me mandam foto do trabalho de vocês. Eu mando do que eu tô fazendo. Eu acho que vai ser bem legal. Então, se vocês quiserem, tá? É... Tá disponível aí. E eu vou continuar nessa lindeza. Não dá pra vocês verem direito, né? Porque o bico é todo preto, gente. Mas tá ficando lindo. E eu vou finalizar ela. Hoje eu resolvi. Eu não ia fazer o bico, mas eu resolvi. Vou fazer ela inteira, deixar pronta. Porque já tem outra ideia aqui na cachola. E essas ideias, quando vem assim, eu gosto de fazer à noite. Então, vou crochetar. Depois eu volto com vocês. Voltei, pessoal. Tempinho de chuva. Choveu um pouco lá em cima do meu carro, ó. Vou mostrar pra vocês que hora que é. É câmera. Aí. Quase 10 para as 4, né? E aí, eu não aguentei de vontade, gente. Olha só. Pra vocês verem. Olha pra vocês verem, pessoal. Vou fazer um cafezinho, né? Tá frio. Não aquele frio, frio lá do sul, né? Nós aqui de São Paulo não temos esse privilégio, não. Mas tá um friozinho gostoso. Ai, que delícia, gente. Esqueci de tirar a colher. Vai assim mesmo. Depois eu tiro. Nossa, gente. Chega de tarde esse horário. Eu tenho uma vontade de tomar um cafezinho. E aí também, daqui a pouco, meus filhos chegam, né? Vou deixar vocês prestando atenção nisso. Olha. Ai, é bom, né? A gente que gosta... As meninas do sul gostam de chimarrão, né? Eu nunca nem experimentei. Não sei nem que gosto que tem chimarrão. Eu gosto muito de chá. Eu gosto de chá. Chá de... É capim-cidreira que fala, gente? Acho que é, né? Capim-cidreira, erva-cidreira, sei lá. Cada lugar é de um jeito. E de chamate. Adoro chamate. Mas eu prefiro o outro, de cidreira. E os dois eu troco pra ficar com o café. Mas eu gosto, sim, de um chazinho. Vocês gostam? Eu gosto. Vou coar o cafezinho. E vou lá pro ateliê com vocês, que eu terminei. A peseira, a passadeira. Não sei ainda como eu vou usar ela. Mas, gente, ficou linda. Linda, 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 linda. Aí eu vou levar vocês lá pro ateliê. Mostrar ela certinho. Pesar. Medir, né? Pra gente ver quanto ficou medindo. Vou terminar de coar o meu cafezinho aqui. Já vou pra lá com vocês. Já cheguei aqui no ateliê. Vamos pesar essa lindeza. Ver quanto ficou pesando. Que eu tô curiosa. Eu sei que deu uma eliminada boa na caixinha, viu, gente? Deu uma eliminada boa mesmo. Agora eu não lembro se foi aqui pra vocês. Ou se foi no Instagram que eu mostrei. Vamos ver quanto ficou pesando. setecentas e vinte e uma gramas. Ah, o peso ficou bom, né, pessoal? O peso ficou muito bom. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. gente, eu desci vocês do tripé, porque aí vocês tem que ver de perto. Olha. Não sei se vocês vão conseguir ver esse bico, né? Ó, foi assim que eu fiz. Gente, ficou lindo, 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 olha. Aí, agora vocês viram, ó. Muito, muito lindo. Olha o tamanzão. Ó. Ai, eu acho que ficou com um metro e dez, um metro e quinze. Eu vou medir agora pra gente ver. Mas quis mostrar de pertinho. Já arrematei, tá? Todinho arrematado. Eu gostei muito, muito. Eu já tinha gostado quando eu vi lá no Instagram da Bruna, né? E aí, eu fazendo, gente, eu me apaixonei. Já fiquei imaginando fazer assim, que nem o bico tá em preto aqui. Aqui, colocar o preto, chumbo, cinza. Preto, chumbo, cinza. Ou senão de marrom, né? Marrom escuro, marrom, o médio, depois o bege. Gente, fiquei pensando nessas combinações. Eu acho que ficaria muito lindo. E colorido também. Eu gostei bastante. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa peça. Vou voltar vocês pro tripé. Pra gente medir. Gente do céu. Olha o tamanho, ó. Comecei aqui certinho. Vamos devagarzinho. Pra não atacar a labirintite de vocês. Pras meninas que tem, né? Assim como eu. Olha o tamanho dela. Gente do céu, adorei. Vamos ver quantas de três eu fiz? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove grupinhos de três carreiras. Depois eu passei uma de preto, ó, bloquinho. Formando um leque aqui no canto, ó. E voltei com bloquinho. Passei bloquinho em volta toda, depois eu fiz o bico. Gente, eu tô encantada. Vamos ver a largura agora. De largura, ó. Quarenta e seis de largura. Ficou linda, linda, linda. A gente pode usar como passadeira, como peseira, como trilho de mesa, pra colocar em cadeira diária, no sofá, aonde a imaginação mandar, tá? Eu vou fazer umas fotos, assim, pro Instagram, colocando em cadeira, no sofá, pra dar sugestão. Só não vou fazer hoje, porque o tempo tá nublado e aí não vai ficar legal as fotos. Mas amanhã, se amanhã ser sol, eu já vou fazer pra vocês. Eu não sei se eu mostrei a caixa pra vocês como que ficou, então eu vou mostrar. Se eu mostrei, vocês me perdoam, mas é melhor ver duas vezes do que não ver nenhuma, né? Então, vamos garantir. Eu sei que no Instagram eu mostrei, mas aqui pra vocês eu não tô me lembrando. Então, ó. Os que ficaram bem pouquinho nos cones, eu tirei do cone, fiz bolinhas. E aqui ficou esses fios. Eu creio que dê pra fazer mais uma, ainda sobra fio. Mas, eu já fiz o que eu queria, que era fazer uma, né? Então, eu tô satisfeita. Esse aqui, ó, que sobrou do jogo de banheiro, da encomenda, que é o peludinho chocolate. Eu quero fazer miolo de florzinha com ele pra fazer girassol. Talvez eu faça hoje à noite, pra deixar pronto. Eu não sei vocês, mas eu tô com preguiça. Deixa eu explicar. Eu não sei se vocês são como eu. Deixa eu voltar aqui pra mesa. Que quando tá cheia de ideias na cabeça, não consegue fazer o trivial, o que é rotina, né? Eu tô ali com os tapetes pra fazer de pares, ó. Mas, não tô com vontade nenhuma de relar neles. Ainda fiquei pensando, nossa, esse cor de rosa vai ficar tão lindo, né? Com o verde e água. Não tá dando pra vocês verem direito, tá parecendo encardido. Por isso que eu falo, a iluminação tem que tá boa. Ó, é bem mais escuro do que tá aparecendo aí pra vocês. Vamos ver se subindo melhora. E eu queria ver ele pronto, mas eu não tô com vontade de fazer ele. Então, e é oito, né, gente? Ó. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. São oito tapetes, né? Não é um só. Então, acho que é isso que eu tô com preguiça. E também esse fim de semana, né, gente? É igual eu falei pra vocês no vídeo de ontem, que fim de semana pra mim é bem complicado. E aí, a gente acaba se cansando quando a gente não tá bem, né? Fica pensando, pensando, pensando. O corpo cansa só de pensar, né? Tem ali também, gente, que eu vi agora, ó, os jogos de banheiro peludinho pra fazer. O azul e o rosa, ó. As bases estão prontas, tudo certinho. Eu separei os materiais do azul aqui, mas não tô com vontade também. Então, é isso, tá, gente? É isso. Olha aqui, olhando daqui, que linda que fica a imagem, gente, ó. Que linda. O que eu queria fazer, eu fiz, né? Criei uma peça ontem, hoje fiz a passadeira. Fui no correio, limpei a casa, organizei tudo. Terminei essa passadeira, peseira, né? Não sei o que ela vai ser ainda. Arrematei, coloquei etiqueta. Então, fiz bastante coisa, né? Graças a Deus, fiz bastante coisa. Aí, etiquetinha, gente. Olha as cores. Esse aqui tá mostrando as cores certinho, ó. O preto bem vivo, ó. Esse aqui é barbante descolonial, tá? Esse preto aqui. Muito lindo, né? Ó, com brilho, deu um destaque também. Gostei bastante. Agora, então, gente, eu acho que eu vou fazer... Tentar fazer a florzinha girassol. Vamos ver o que que dá, né? Vou tentar fazer, então. Aí, depois, eu volto com vocês no fim do dia. Já a noitinha, né? Agora é que hora? Quatro horas agora, ó. Eu volto com vocês à noite pra ver se eu fiz as florzinhas de girassol. Ou o que que eu fiz por aqui, né? É por enquanto é isso. Então, vamos lá crochetar mais um pouco. Voltei, pessoal, pra finalizar o vídeo com vocês e mostrar o que eu fiz. Aí, vocês vão falar, nossa, Lia, das quatro horas até agora você fez só isso. Só, gente. Eu fiz essas florzinhas lindas, ó. Ah, esqueci de arrematar essa, ó. Fiz aqui com o decore, ó. Na cor chocolate. E aqui o amarelo da barroco também. Ficou lindas, né? Eu fiz seis, assim. E fiz seis dessa daqui. Também é tudo barroco. Eu fiz essas florzinhas porque eu fui fazer janta, arrumar as coisas em casa que tinha pra fazer. E aí, você pega e conversa. Fui conversar com a minha filha, saber das coisas que aconteceu de dia com o meu filho. E assistir a novela. Enfim, gente, foi o que eu fiz. Eu assisti um vídeo uma vez de uma amiga aqui na plataforma. Ela falou que o dia que a gente tá sem fazer nada, sem vontade de fazer nada ou que tá muito cansado, que tem que fazer square. Falei, é isso que eu vou fazer. Eu fiz florzinha. Não é muita coisa, mas o meu dia foi esse, né? Foi o que eu produzi no dia de hoje, graças a Deus. Né? Eu acho que eu fiz bastante coisa porque eu saí, arrumei a casa, tudo. E consegui terminar essa peça linda, que maravilhosa. E hoje foi isso, né? Amanhã vamos ver. Tem umas coisas pra produzir. Tem peça que eu quero gravar a videoaula pra vocês. Então, amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Vou deixar pra Deus me inspirar amanhã na hora que eu acordar. E é isso, tá, pessoal? E tá tudo bem. A gente se cansar é normal. Eu trabalhei sábado e domingo, né? A semana passada também foi bem corrida. E toda honra e toda glória a Deus por eu estar de pé, por eu trabalhar, por eu fazer minhas coisas, por eu pagar minhas contas, né? Gente, tem uma novidade boa. O Jean me mandou o rastreio. Graças a Deus, eu acho que até sexta-feira chega meus materiais, né? Graças a Deus, eu quero fazer muita coisa, tem muita coisa. Tem umas quatro ou cinco videoaula que eu tenho anotada pra fazer, mas tá faltando os fios pra mim gravar, né? Então, ai, eu não vejo a hora de chegar, né? Então, é isso, tá, pessoal? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero muito ter te inspirado, te incentivado de alguma forma, né? No meu trabalho ou nas minhas palavras. Hoje, eu fui nos Correios. Pra muita gente, isso é uma coisa rotineira e normal, mas pra mim não é, tá? Foi a primeira vez que eu dirigi sozinha pra ir nos Correios. Pra quem não sabe, eu não tinha habilitação, mas Deus é maravilhoso. E Ele fez com que meu marido me impusesse, né? O ano passado, Ele me obrigou a tirar a habilitação. E eu tirei, graças a Deus, passei de primeira, não reprovei nada. E peguei minha habilitação em outubro do ano passado. E eu não dirigia, era só Ele, porque como eu tô na permissão, a gente tinha medo, né? De acontecer alguma coisa. E depois que Ele foi embora, agora ficou eu mesma pra tudo. Então, eu ter ido no Correio hoje, tirar o carro, ir lá, é uma vitória. Eu tirar o carro da garagem e ir no supermercado é uma vitória. A saudade, a tristeza, os problemas rotineiros, eu enfrentando tudo sozinha, é uma vitória. Então, eu sou grata a Deus por todas as coisas. Sou grata pela vida de vocês, pelo carinho de vocês. Eu nunca vou me cansar de falar isso, tá? Vocês falam pra mim, muitas de vocês, muitas, 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 que eu sou uma guerreira. Eu sou uma guerreira, graças a Deus, que me sustenta, aos meus filhos, à minha mãe e a vocês, né? Que me incentivam, que me pedem videoaula, que são carinhosas comigo, que me apoiam. E é nessa hora que eu sou guerreira, né? Por nós, por nós, né? Não é só por mim. Porque a força vem de Deus e de vocês, né? Dos meus filhos, da minha mãe e de vocês. E eu tô aqui pra isso, né? Pra retribuir o carinho de todas vocês, tá bom? Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a sua vida abundantemente. Com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias, com muito amor. Que abençoe seu lar, sua família, o seu trabalho. Que abençoe as suas mãos, pra que você faça trabalhos maravilhosos. E que abençoe também a sua mente, pra que você sempre agradeça a Ele por tudo. As coisas boas e as coisas que não são boas. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor pra gente. Às vezes, a gente acha que uma coisa não é boa. E é. Precisa acontecer pra que a gente possa evoluir. Então, agradeça seu fio. Você só tem um barbante, agradece por ele. Você não tem um lugar pra trabalhar? Agradece você ter um sofá, você ter uma cadeira, você ter uma agulha. E você tem o principal. Você tem a vontade de fazer e você sabe fazer, né? Tem tanta gente que tem tanta coisa, tanto dinheiro e não sabe. Então, a gente tem que agradecer por tudo, tá? Isso é o que eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho